Bora, bora, deixa o arrumar aí! Bora! Bora, bora! Vai Júnior! Bora! Vai! É bom mim aqui atrás, mostrando aqui ó! Aposta em alvo, hein! Olha aí rapaziada! Só lembrando que alvo só tem bafo de boca! Trezentos mil, vô! Trezentos mil! Mas eu estou livre, deixa eu trocar! Foi! Me presta aí, 300 conto aí! Ei, contato com dinheiro! Se eu perder para tudo da sala eu paro! Eu paro de fazer vídeo com coco! Vai, Ero! Vai, segura aí! Segura aqui! Eu paro, eu paro! Bota lá ó! Bora! Eu paro! Perdeu! 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 Perdeu ou não perdeu? Perdeu! Perdeu! Quem ganhou? Que que foi Zé Salles? Oi! Vou dizer um negócio a vocês! Se ele colocar um vídeo de casco de coco, eu chamo ele de fraco! Ei! Tá vendo aí? A bocada é quente! Faltou só uma mordida! Pronto! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Olha aí ó! Confira lá que é uns 300! Quem é que tacou a coroa? É Zé Salles! Rapaz! Zé Salles ganhou mesmo! Ele não tava nem Zé Salles! Aí tal! Aí tal! Gente! Chegou eu fiquei me tremendo de raro! Ei! Embaço um negócio desse não! Pela caridade! Zé Salles é coisa feita macho! É coisa feita! Zé Salles é coisa feita! E aí amigão! Tem que treinar a mão um pouquinho! Ei! Eu treinar! Eu peguei pra Zé Salles! Não existe isso no mundo não! Pela caridade macho! Quem é revanche? Quem é revanche? Quem é revanche? Quem é revanche? Valeu gente! Chama! Por que que tu tem nos coroens Zé? Eu peguei pra tu Zé! Eu de casco! Hein? Eu de casco! É porque eu não sabia como era que tu casca a mão! Eu peguei a mão! Ei! 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 Ei!